Vou, 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 será que eu escutei? E aí, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Onde será? Onde será? Vou, vou, vou! Vou na porta, vou na porta, espera aí, Lise. Tá engasgado. Ixi, eu tô com a bolsa, tô com a bolsa. Abre aí. Vem, vem, crianças. Olha, chegou aqui. Vai lá, Ezo, foi o Papai Noel. Chegou, chegou. Vem, Ezo, vai lá. Vem, pera aí, vem. Vai lá, Ezo, vai aí. Será que é ele? Vem, vem, vem. Chegou! Vai lá, Lúcia, vai lá. Vai lá, Lúcia. Chegou. Ah, meu Deus do céu. Lando, vai lá, meu amigo. Ele vai te dar presente, Lando. Nossa, olha o sacão do Papai Noel. Esse Papai Noel vai ter que ter ajudante. Papai Noel! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, Papai Noel! Tudo bem, Papai Noel? Tudo bem! Opa! Opa! Belo saco tem Papai Noel! Vai lá, Tio, Papai Noel! Pai, Pai, Pai! Isso é o residencial, não, Papai Noel. Isso é tudo! Olha, eu vou ralar, sabe? Vamos lá! Belo saco, hein, Papai Noel! Olha, vai lá tirar tudo! Pai, 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 Pai! Pai, Pai, Pai! O Papai Noel tem raiva! Ah, eu vou ralar! Oh, Pitoco! Pai, 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 Pai! Oh, Pitoco! Adoro, Papai Noel! Pitoco, acho que vai ganhar presente! Papai Noel! Desista! Lucas, vai lá tirar foto! Protetor, Pitoco! Pitoco! Não precisa ser o nome dele. Eu também quero apresentar! Ai, ai, ai! Eee! Oh, oh, oh! Enzo, faz e asco, Papai Noel! Ae, tirou? Faz e asco, Papai Noel! Tá bom! Papai Noel, posso terminar... era de sua ajudante? Ei! Ei! Consegui me agradecer a sua ajudante? Pega essa touca! Você vai ajudar? Pera aí que vovô põe! Vinha, vinha! Papai Noel, eu também quero ajudar! Cara, que saco é isso? Mano, sacudo! Eu também tô! Eu também! Quem não se comportou esse ano? Eu também! Papai Noel! Você ganhou bastante dinheiro esse ano aí, papai!